Olha essa trilha sonora meus amigos A Plegue e o Teio E o Requeijão Isso aqui é muito bom Muito bonito Os Ratinhos Vamos embora Estamos na reta final aqui do game Capítulo 13, então deve ter mais dois capítulos, né? Deve acabar no 15 E o Requeijão no Pão Esse aqui deve ser na Índia Meu amiguinho do céu Beleza com a caixa aqui Sim Bora, Hugo Eita Que isso, mano Ai ai, isso aqui vai ser muito legal Toma na cabeça É muito legal matar os soldados aqui, meu nobre O dois tá muito legal matar os soldados Melhor que um Não, 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 ele foi matado Vai ter coragem? Toma, meu querido Lucas, um estupaccio, por favor Ah, não, 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 não Não, 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 não Não Porra, Lucas Eu achei que era a mulher do Era a mulher Não, não, não Não, não, não Eu vacilei demais Não, 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 não Eu vou ficar cuidadoso Eu vou ficar cuidadoso Eu não me perdi Caraca, o WTF? O cara pegou fogo Eita, caramba Foi muito legal Olha o cara de escudo ali Vamos salvar o Wario Era top A missa Mira muito bem Será que você está de longe assim? Não dá Tem um limite Passou por ele a pedra, mas não pegou Ah não, mano, eu vou matar geral Pode vir Vou deixar um para trás, mano Olha esse aqui Nossa, várias explosões Perdeu a pirita Eu perdi a piriquita? Que isso? O que é isso? O que é isso? Talvez o Davi não seja termo deles coisa nenhuma Talvez ele só esteja trolando Ou não Mas eu acho que você... Davi é a origem Você mudou o nome Ou você é um fake do Davi? Valeu Arthur Guerra Mas eu acho que você é o melhor personagem É um S.K.N. Dilden É um S.P.J. De cons... Porra Ah, cara Eu gosto mais do Leon, né? Porra Tem que fazer Eu sou o mesmo, então tá bom Exatamente o que um troll diria Corre, meu nome Pera, isso aqui não abre não, né? Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, Hugo Hugo É o segredo de Hugo Vamos criar um plano Vamos matar o resto da galera Ó Tem galera ali Ele não tá me vendo Tá, ele vai pra longe Ele vai descer porque ele tá com fogo E aí eu apago o fogo dele Ah, o fogo dele vai apagar sozinho Ele não sabe Oxi Ih, mano, é Burrão Ele vai ser burro assim Ele vai ser burro assim O que foi que você fez? Não, que porra Era pra ter ficado atrás, mano Mentira, velho Mentira, mano Oxi De repente me deu um mal-estar, mano Que porra foi essa? Oxi Coisa estranha Ah, é porque eu tomei Tomei multivitamínico O que está acontecendo? Ele está morto! Você vai lá, meu filhote? Não dá pra controlar não, Hugo Não dá pra controlar não, Hugo Estamos sendo atacados, encontre os intrudores O que é que se eu... Ué, não deu certo? O que é que se eu... Ué, não deu certo? O que é que se eu... O que é que se eu... Se lascou o bruxo? O que é que se eu... Ué, sozinho, mané? O cara morreu só... Ué, tinha outro aqui embaixo? Tá, qual mais tem? Uns dois ali... Vamos por aqui... 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 Se lascou. Ei, Marci. Que ideia idiota de... Tomar uma pílula de multivitamínio e não comer nada. Vamos ver o que está dentro. Vamos ver o que está dentro. Mais ou menos de sorte. Não, nada disso foi sorte. Eu atraí o cara para o matinho ali na tranquilidade. Levantei e me abaixei para ele ser atraído. E aí quando ele chegar no mato, está com fogo. Tudo planejado, Ambrosio. Olha, meu filho. É porque é em frente aqui, né? Ou é aqui. Grava o áudio? De qual coisa? Vamos lá. Não, não. Ele está segurando. Está segurando. Agora, onde está a Zona? Espera, deixa eu ver se tem algum besteira pra comer aqui, rapidão. Obrigado. 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 multivitamínico, só o café só que eu esqueci que se eu fizer só isso o estômago não reage bem você tem que tomar depois de comer alguma coisa não reage bem vamos ver se tem algum vídeo bom aqui os vídeos bons estão acabando hoje não treinei não, treinei não, Davi nossa, o Chrome, cara que merda escorpiões cobras qual é o bicho do reino animal que possui o veneno mais mortal de todos saúde, meu caro vamos ver o vídeo das brigas do reality show é isso aqui? no vídeo antigo vimos os animais que tem as picadas mais dolorosas do mundo picadura nesse, veremos os animais mais venenosos do mundo se você acha que vamos começar com algum inseto ou alguma cobra você se engana um dos animais mais venenosos do mundo é esse peixe com cara de retardado pois é o baiacu é um animal extremamente venenoso deve ser humilhante morrer para um bicho com essa cara de débil mental mas o único jeito de morrer para o seu veneno é comendo ele já que seu veneno na verdade fica por debaixo da sua pele ninguém gosta de pescar esse peixe inútil mas quando ele se sente ameaçado ele se infla todo como um balão ficando tipo o faustão do mar e tem a potência de matar até 30 pessoas mas mesmo assim tem povos que gostam de comer ele e adivinha quem são os japoneses e chineses as mesmas pessoas que comem polvos e lulas vivas mas o cozinheiro tem que ser um ninja Jedi para prepará-lo se não preparar direito ele pode matar o infeliz que pediu o baiacu no cardápio o próximo venenoso da lista é muito encontrado aqui no Brasil é a aranha armadeira essa desgraçada é uma das aranhas mais agressivas do mundo e ela tem esse nome porque ela se arma toda quando enchem o saco dela falando em saco além da sua picada que é tão dolorida quanto escorregar numa casca de banana e cair sentado num caco de vidro o seu veneno tem uma propriedade bem curiosa ele pode deixar o homem reto involuntariamente por várias horas e depois que passa o efeito do veneno o negócio murcha e pode causar impotência permanente no cara essa sim é uma aranha cabeluda extremamente perigosa meu amigo outro bicho tão letal quanto uma aranha cabeluda é uma perereca venenosa conhecida como randardo venenoso é o animal mais venenoso do mundo se considerar o seu pequeno tamanho essa perereca do inferno tem uma toxina capaz de matar mais de 30 pessoas então se você encontrar uma perereca lisa e molhada igual a essa saia correndo lisa e molhada voltando para o mar um bicho pior que a perereca é o caracol decone de mármore esse bicho que parece uma concha com piroca saindo de todos os lados é um dos animais mais mortais que existe o ferrão dele fica dentro de uma dessas pirocas e é usado como se fosse um arpão apenas uma gota do seu veneno consegue matar dezenas de pessoas e esse veneno todo é usado para caçar os pobres peixes ele caça andando devagarinho como se não quisesse nada ele prepara o ferrão que sai de dentro de uma espécie de anos e ataca o peixe se debate mas morre rapidamente meu amigo nossa que bicho franinho nossa que bicho franinho essa é a cobra naja ou cobra rei é facilmente reconhecida por essas pelancas é a cobra que mais aparece em filmes e desenhos animados apesar de ela não ter um veneno muito forte é a quantidade de veneno que ela injeta que faz ela ser perigosa nossa isso além disso essa cobra pode lançar jatadas se uma jatada desce acertar o olho pode causar cegueira permanente essa espécie de cobra também é muito usada pelos encantadores de cobras na índia que verdadeira o mesmo país da mulher aranha com certeza você já deve ter visto essas cobras sendo hipnotizadas eu cresci acreditando que era a música que deixava elas assim mas você sabia que as cobras são surdas ué fica desse jeito porque ficam hipnotizadas pelo movimento da pessoa se o cara parar de se mexer ela der o bote então se uma cobra que solta jatadas quiser te pegar bata o bote então se uma cobra que solta jatadas quiser te pegar basta você ficar rebolando para ela que nada vai acontecer outro na lista dos mais venenosos do mundo também é o peixe onde ele está? aposto que vocês demoraram para achar ele e esse é um dos maiores motivos que nego morre para esse lazarento esse é o peixe pedra o peixe mais venenoso do mundo e ele não tem cara de retardado esse tem cara de malvado mesmo por ser parecido com um grande pedaço de cocô ele fica praticamente invisível quando fica paradão e as pessoas as pessoas acabam pisando nele sem ver que droga mano esse aí é safado hein porque não dá para você ver ele e é mais venenoso ainda do mundo ao pisar o veneno é injetado por esses espinhos das suas costas o veneno pode causar parada respiratória e infarto além de uma dor como se você tivesse que parir o faustão adulto por parto inormal então cuidado aonde pisa se você for numa praia bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa eu leio todos os comentários quem puder, ajudem o canal com míseros 2 reais pode ser pelo apoia-se ou pelo paypal afinal, eu faço tudo isso de graça praticamente já que o youtube não monetiza nada nem o vídeo falando que não ia ter vídeo nem se foi monetizado então qualquer ajuda de vocês me motiva muito a continuar porque tá difícil eu vou ficando pura é, meu bruxo bora lá votar o jogo você vai dar uma almoçada aqui nós estamos fazendo o que podemos se eles o matarem, eu vou matarem todos eles corta o meu bruxo tá, agora eu tô... eu vim daqui, certo? não tem baús aqui eu tenho que usar essas flechas, mano eu não uso elas aí fica vindo um monte ok, vamos melhorar aqui melhorar alguma coisa carrega mais virodes pronto muito melhor muito melhor meu amiguinho do céu não sabe o que é, beleza depois eu vou dar um A ah, vamos embora né ué meu bruxo, tô perdido? meu bruxo, peraí eu vou, por favor fiquem com nós eu tô aqui então, então, apenas fiquem eu te pedo Hoje eu acordei meu rosto meio lascado, irmão Eu vou tomar um de pirona aqui, selado de cabeça para estar querendo vir Um de pirona aqui 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 Pode salvar Pode salvar Primeira coisa a te fazer, vamos ver Um de pirona aqui Não Cadê? Cadê? Acabou? Puta merda Agora vai ser osso, peraí Coisa errado, peraí Eu vou levar atrás Putz Boa 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 Não! Eles não vão te ajudar, Hugo, eu prometo! Enfim! Eita, moleque! Ah, sim, certo! Pronto! Você está passando sua irmã? Não, meu irmão, de onde tirou isso? Oh, não! Hugo, fique aqui! Nunca! Nós estamos aqui para ver isso! Vamos! Não! Verdade! Está terminado agora! Nós fizemos, Hugo. Sim, respira. Calma agora! É o Friano, certo? Sim, por favor. Vamos lá! Na hora certa, moleque. Hugo disse que era seu. Oh, pegou o escudo dele, meu ney! Que isso! Agora, meu bruxo! Matar o Conde! Sofía! Você levou seu tempo saudável! Venha! 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 Tadinha, mano. Nós iremos viver. E nós iremos curar. As escadas? Nós iremos elas, para que não esqueçamos. Para que possamos acertar. Até que elas não se machucam. Nossa, eu ouvi isso no... no lock, no final do lock. Móveis falando. Eu pensei até que tinha vindo aqui. Eu falei, ué. Porque você tem que viver com as cicatrizes. Eu pensei que nunca voltamos. Não todos nós iremos. Pô, sorvetinho. Óbvio, sorvetinho, óbvio. Claro. Só vou acabar da faca primeiro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O resto da faca. Você salvou o nosso corpo. Eu não sou de novo. Eu não sou de novo. Eu não sou de novo. Você não quer despertar depois disso. mantimentos e folhos meu amiguinho do céu e aí é que está bem? eu me enxame pensando que eu estava morta eu conheço aquele o que você vai fazer agora? minha mãe ela tinha um casa um novo casa em montagas eu prometi ele uma chance de ser feliz ok, é onde nós vamos conseguir parece legal você sempre vai ser bem-vindo lá eu sei que você não gosta de cair as pessoas mudam mano não foi na das contas? essa jornada toda não foi para nada tipo assim claro, não foi para nada ele teve desenvolvimento de personagem e tudo mais mas assim não arrumaram não arrumamos o cura para o Hugo a cura não estava lá não é? não é? como é a vista? é bom o que está na sua mente? você acha que sou diferente? bem, não sei você está hungry? sim bem, ainda bem É a mesma coisa. ...feel diferente. ...Things... ...feel... ...different. É tudo para crescer, Hugo. Algumas coisas... ...fazem-se ir mais rápido. Sim? Sim. Mas... ...não... ...fazemos todo o tempo que precisamos. Eu não posso esperar para estar na montaña. Pronto. Muito pronto. Estamos indo de casa, Hugo. A nossa casa? Sim. Sim. Eu poderia dormir por semanas. Eu também preciso de um banho. Ei. Oh, ei. Como você se sente? Você primeiro. ...eleger. ... ...eleger. ...eleger. Mas eu não meiaia até que eu terei. ...eleger. ...eleger. Mas... ...eleger. Tem uma casa agora, Lucas. ... ...essem com a gente. Bem... ...eu e Hugo são minha casa. ... ...não... ... ...sí. ... Nós estamos feliz de ter você conosco. Vem ver! Ei, o que está acontecendo? Ele está bem? Quem sabe. Por que perguntarmos ele direitamente? Tudo bem. Você está vivo? O que você acha? As pessoas mortas não falam. Bom encontro. Ei... Eu me desculpe por... Bem... Tudo. Obrigado por ter me ajudado. Você me salvou. Olha quem finalmente decidiu ser bom. Mas pera... E o Conde, cara? Tem que matar o filho da mãe. Pode dizer que ele vai ser o inimigo do três. Puta merda! Olha aí, falei? Falei, mano. Falei! Falei! Você vê? Essa é a coisa com a guerra. Você não tem que decidir quando está terminado. Não, não, não. Isso não pode acontecer! Está a merda. Falei! 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 Amicia! Amicia! Com mim! Eu sei que está errado, meu bruxo. Você ia olhar para o mar, você ia ver o mar assim, ó. Redondo. Até arredondo. Coee, meu bruxo. Bora. A curvatura está no seu rugoso. Que isso? Que isso, meu nome? O MN parece criança? O que foi o MN? Todos vocês são meus amigos, meu bruxo. Focalize no jogo. Bora. De quem eu conheço pessoalmente é só o Marcos aí. O Marcos aí é amigo de infância. O resto tudo no canal. Todos amigos virtuais. Bora, meu bruxo. Do outro lado. Ok. O Gustavo já está... Já foi... Caído no bait já. Vambora! Vamos matar o Conde aqui. Bora, o bruxo. Ah, e aí? Nós faz o que agora? Joga um canhão nele? Ah, tá. Beleza. Tem que mexer na vela. Tranquilo. Vamos lá, rápido. Aquele rápido não pode deixar. Nós temos que perder. Não, eles nos empurram. Mas, bem. Eles ainda estão fechando a distância. Não, não. O que agora? Coloque o voo para o vento. Nós nunca vamos ser mais rápido do que eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dar um pouco de descanso enquanto você põe para você. Sim. Não temos o direito de descanso, Arno. Não, não. Não, não. Está funcionando. Estamos pegando a velocidade. Mas não vai ser suficiente. Eles estão vindo. Estão vindo. Coloque um cargão em cima. Estão vindo. Dê-me uma mão, Amicia. Estão vindo. Vai ter que jogar tudo fora, mané. Puta merda. Já era. Eu vou lidar com o cargão. Vamos lá. Espere-me. Estou vindo. Eu pensei que você poderia sair com o meu filho. Ele não é seu filho, você lunático. Estou vindo. Pegue sua morte, Misha. Pegue seu filho. Pegue o resto. Você é seu filho. Seja. Vá para ele. Não. Não. Não morre agora. Eles vão nos matar. Não. Não. Amicia. Não. 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 Vamos afundar, mané. Oh, não. Não. Amicia. 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 O que está acontecendo? Não. Eles foram embora. Sai, Amicia. Não. Coitada da Sofia, mané. Lucas. Sofia. Não. O baca era dela. Tinha nada de... Não. Não há muitos. Não há muitos. Não há muitos. Não há dois. Vamos. Vai, Arnold. Vai, Arnold. Não há um. Não há dois. Não há dois. Eu não vou me atender neste dia que estávamos. Não há dois. Não há dois. Não há dois. Não há dois. Focante. Kevin. Come. Estão dançando sua corpos. Agora. O porto está terminado, Arnold. O teu pote. Não! Não! Focuse! Eu estou com água! Você vai mais rápido! Você não merece esse filho! Ele vai servir mais propósito! Não! Eu vou esmeralhar suas ruas no mar até a intensidade! Dê-nos de volta! Não! 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 Focuse! Não! Não! Ah! Muito obrigado! Ai meu Deus! Não! Não! Tem muito, nós não temos que fazer! Oh! Nós temos um peito, tentei! Não! Ah... Oh, não! Ah... Ah... Oh, não... Ah! Ah, o que tá acontecendo, mané? Ah, o que desgraça, mané? Focante-se! Ah! 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 Não! Vamos, Amicia! Estou dentro! Escolha! Não! Amicia, não! Não! Amicia, não! Bem no fígado, meu nome. Amicia! Calma, meu nome. Não foi em ponto vital. Amicia! Só desmaiou. Não, calma. Só desmaiou, meu nome. Hugo, venha comigo! Hugo, venha aqui! Que porra é assim? Hugo, não tem rato no mar, meu Hugo. Desculpa, filho. Os ratos não te ajudam aqui. Não! Para! Não, mané! Ah, não, cara, não é possível. É uma coisa tão frágil, pequena. Tudo bem! Ele vai morrer, você sabe, né? Não vai machucá-lo! Ele não vai machucá-lo! Ele não vai machucá-lo! Ele é o filho de Emily. Meu filho. Ele é um deus. Ele é o nosso peito, Victor. Ele é um deus. Ele é um deus. Ele é um deus. Eu soube isso para Emily. Com ela, eu tento muito difícil acreditar que o mundo não era apenas sangue e guerra. Que eu poderia lutar contra essas flaminhas. Mas a verdade é... As pessoas como nós. Nós nascemos para alimentar aquele fogo. O que você está planejando com ele, isso não funcionará. Ele vai destruir você. Ele vai destruir o que eu lhe disse. Nós vamos colocar esse mundo aflame. E eu vou forjar um empírio de aquele fogo. Um mais digno. Um. O que ele ganhou? O que você ganhou? Você ganhou eu, Blat. Eu já pagou aquele preço. Agora meu filho precisa descanso. Termine isso! Que isso, mano? A missa é DiCaprio. Bom, pensei. Esse deve ser o último. Talvez. O 15. Morfina. Cadê a... Cadê a... Cadê a... Cadê a Sofia? Ah, eles estão bem. Estão bem. Agora sim. Estou novo. Estou novo, galera. Nossa, que bonito, meu irmão. Para Jerusalém. Entendi, Gil. Então tem 16 capítulos e o próprio. Arnaud. Estou terrível. Não vai mais voar. O avião vem e vai. Mas é a terra que mantém Sofia. E o cara não foi vingativo não, tipo, você me deixou lá para prodecer, eu quase morri Por sua causa, oxe, o resto, como assim, ele ainda foi embora? Você voltou para morrer? Você já tinha... Cara, o cara voltou aí para morrer? É? O que? Eu vou lidar com essa pessoa, matem a garota! O que? O cara com armadura pesada e o outro sem armadura, mano? O cara com armadura pesada e o outro sem armadura, mano? Não, pera... Você não vai de onde? Você pôr mal! O que você fez com a garota? Não! Minha arma secreta! Não! Não! Eu vou! Mas eu vou te terminar primeiro! Não! Eu vou! Eu vou! Eu vou, de que eu vou! Eu vou! Dejunte as garotas! Você é o jovem que eles são! Onde você tirou meu irmão? Respira aí e eu vou... Não! Droga! Oxi, oxi! Que porra foi essa? O cara tava parado, boneco! Vem o cacete! Vem o cacete! As comenta! Vem, virem. Ficou! Vem, não me importe o caro! Vem, virem! Vem, virem o cacete! Virem, virem o cacete! Filha da mãe, que raiva Não! Ah! 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 Cúpula! Ih, mané! Ele se deu à macula. Massey, você levou o boy de Massey depois do que aconteceu na sua islã? Calma! Eu vou cuidar dela! Ele destruiu a cidade agora, mané. Abre seus olhos! É muito tarde! Agora todo mundo vai morrer! E ele... Ele... Oh, não! Nós temos que ir agora! Você não vai para ninguém! Mata esse cara logo, esse conde já virou palhaçada agora, mané. Oxi! Ah! O que é isso, velho coisa? Acho que não é apenas o fogo mais, né? Dado, idiota! Passe a verdade por uma vez! É a sua última chance! Por que você levou as mãos com essa rica, Arno? Para voar as mãos levadas por sua mãe? Não! Não, 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 não! É a guerra! É a guerra! Você abandona isso para o inimigo! Mas você pode se arrepender agora! Dê um comandante nobre! Passe essa maldade! Passe antes de ir! A maldade faz o mundo ir embora! Não se move! Mas eu vou arrumar a minha maneira! Eu gostaria muito de te matar! Mas eu vou deixar o suficiente para te ajudar a me ajudar a te matar! Aqui! Não, não! Dá para ver nada! Como o cara me vê? Acontece isso! Ubra a garota! Ela está tentando salvar você, você maldade! E minha fé cortou minhas armadas! Pode levar para um dia mais brilhante! Emily está morta! Ela foi a única chance que esse mundo foi dado! Não! 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 riurpos! Não! É difícil para nós não valeu... Não! não caraca eu sabia que ele ia morrer mano mata ele quando você morre vai isso aproveita mas essa carequinha já foi feita para isso mesmo manobra essa carequinha já foi feita para isso não é o que é uma morte meio patética do careca caramba tudo errado é o momento certo e você me deu bastante a última ele é um grande garoto e você eu sei você eu eu O que é isso? Ele morreu, meu nome Que droga, hein? Caramba, velho É porque agora o sol não vai mais impedir E o fogo não funciona na nébula, né? Direita Não importa? Vamos só ir Faça espaço Eu vou pegar a chuva Eu tenho que fazer algo Meu amigo do céu Você está maluco A moção do céu Eu vou pegar a chuva